Vamos começar? Posso começar? Pode. Olá pessoal, tudo bem? Dani e Angel, diretamente de um lugar muito especial aqui em Santa Felicidade. E eu estou aqui com uma pessoa muito especial do meu lado, a Diana Siemen. Ela que é russa, tá? Então a gente tem uma tradutora maravilhosa aqui, que é a Lana. Diga oi, Lana. Oi. Oi. Olha, ela fala um pouquinho de português, que legal. Gente, a Diana é uma pessoa muito especial. Ela é uma coach espiritual, consultora. Ela fundou a Associação Internacional das Mulheres. Ela trabalha há mais de 15 anos ajudando mulheres que sofreram com violência. Crianças também. Ela trabalha com caridade. Ela faz um trabalho maravilhoso. E hoje, exclusivamente, neste sábado, linda e abençoada, ela vai me dar uma entrevista exclusiva mas como ela fala em russo, a gente tem a Lana para traduzir. Vocês vão ter o prazer de conhecer um pouco mais sobre a história dessa mulher tão maravilhosa. Mas antes de começar a entrevista, eu quero só falar, se quiser ir traduzindo para ela o que eu estou dizendo, eu vou contar a vivência que eu tive ontem com ela. Foi maravilhoso. Aqui em Santa Felicidade também. Gente, ontem aconteceu a cura do útero. Várias mulheres que carregavam bloqueios nessa região aqui do útero. Como você que deve estar me assistindo aí agora, que às vezes tem problemas, sofreram violência, ou crenças limitantes mesmo, e a gente carrega tudo isso aqui no nosso útero. Então, ontem aconteceu um momento muito especial que foi a purificação do útero, né? Esse lugar é onde está toda a nossa força e todo o poder feminino. Não é à toa que é aqui que a gente gera uma nova vida, né? No nosso útero. Então, eu tive o prazer e a gratidão de participar desse evento maravilhoso ontem, que foi a purificação do útero. Agora, a gente vai começar a entrevista. Eu vou pedir a minha assistente, a Inês, para filmar para a gente. Eu vou virar a câmera. E a gente vai começar a entrevista. Obrigada. Eu quero agradecer ela, primeiro, por estar aqui e convidar essa entrevista especial. Dani Angel, diretamente do Mapa da Moda, trazendo para você uma entrevista exclusiva com a coach espiritual, Diana Swain. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu queria começar a entrevista, então, Diana, te perguntando como que começou o seu trabalho? Quando que você sentiu que deveria começar a ajudar as mulheres pelo mundo? Há muitos anos, já foi mais de 25 anos na televisão. Durante vários anos, mais de 25 anos. Eu era uma mulher muito bem-sucedida, três farmações, MBA e mais coisas. E uma vez ela acordou com um pensamento. Qual a razão de fazer algo que eu não sinto completamente eu na minha vida? Porque, desde a minha infância, eu queria ajudar pessoas, mulheres. Era uma menina muito espiritualizada. Mas também eu fui educada nessa sociedade como uma mulher que deveria ser independente, construir uma carreira, construir uma carreira, e assim vai. E quando, finalmente, eu acabei de alcançar esse status de alta nível na sociedade, ela disse, pronto, finalmente, agora eu posso fazer o que eu quero. Ela disse, pronto, finalmente, agora eu posso fazer o que eu quero. Porque eu sinto que o mais importante nesse mundo, nessa vida, é encontrar esse balance entre a sociedade, a espiritualidade e o mundo material. E eu acredito que as mulheres, elas estão mais perto de toda essa abundância. Elas poderão combinar, dentro de elas, essa espiritualidade, suas poderes, suas superabilidades e a capacidade de ser sucessivas nessa vida. E as mulheres, elas acreditam que elas podem acumular esse potencial de abundância e ser bem-sucedidas nessa vida. Elas têm esta capacidade. E, desde aquele momento, minha vida não se tornou uma vida regular de pessoas regular, mas se tornou uma missão, porque eu não vivo por mim mesma. E, a partir daquele momento, a vida dela se tornou, não uma vida regular comum, mas se tornou uma missão, porque agora ela vive pelas pessoas. Porque eu vejo quantos processos negativos, quantos processos negativos, sofrimentos as mulheres têm em todos os países. Eu viajo todos os dois meses, eu venho para um país diferente. Antes do Brasil, eu estava nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha. E eu vejo que em todos os países, as mulheres precisavam somente de uma coisa. que isso é? O que é isso? O que será? O que será? Esse é o verdadeiro apoio. É um verdadeiro apoio. Porque ontem, por exemplo, quando fizemos esse ritual muito forte, de purificação do útero e a cura da mulher. Pois ontem, quando realizamos esse ritual realmente muito poderoso, de purificação do útero e a cura da mulher. Eu vi quantos poderos, quantos talentos cada mulher tem, mas ela está com medo de expressar isso, de usar isso em sua vida. A Diana viu quantos donos, quantos talentos e força cada mulher tem, mas ela fica com medo de usar isso no seu dia a dia. Todos esses problemas que muitas mulheres têm hoje em dia, como miomas, fibromas, cânceres e vários outros, têm a ver com não aceitação de si mesmo. Todos os problemas que muitas mulheres têm hoje em dia, como miomas, fibromas, cânceres e vários outros, têm a ver com não aceitação de si mesmo. Todos os problemas de não conseguir criar relacionamentos harmoniosos, se relacionar bem, tudo isso é a mesma coisa. Porque nós esquecemos como nos amar e respeitar a nossa energia feminina. E se nós não nos respeitamos, não nos amamos, porque nossos parceiros não nos respeitam. E se a gente não se amar, se a gente não se respeitar, os nossos parceiros também não vão fazer isso. E por isso a minha missão, diz a Diana, é ajudar as mulheres a acreditar em elas mesmas e começarem a realizar suas missões. Gente, eu estou aqui do lado dessa mulher e sentindo essa energia maravilhosa. E assim, ontem naquele ritual maravilhoso, eu senti que eu renasci, assim como várias outras mulheres também que estavam lá. Obrigada. Eu gostaria de saber, queria que você falasse um pouco para quem está nos assistindo no Facebook, no Instagram. Como é que vai ser o evento de hoje, o workshop, que vai revelar os cinco segredos da Afrodite? Então, se você pudesse explicar um pouquinho quem é a Afrodite, para quem não conhece, ainda a deusa do amor. É verdade? Como é que vai ser esse evento de hoje? Ok, obrigado. O que significa que a deusa Afrodite não é apenas uma deusa de amor. É claro que há uma deusa em que todos os deuses do Olimpo estavam apaixonados. E os deuses, com certeza, são homens muito dignos. E isso significa que Afrodite é uma mulher com um nível muito elevado energético. E hoje nós vamos falar sobre quais características atraem todo esse homem poderoso e muito sucesso na vida de Afrodite. E hoje nós vamos falar sobre quais características atraem esses homens dignos e tudo o que acontece na vida com isso. Muitas vezes nós sabemos que Afrodite é algo sobre o amor, mas nós não pensamos que Afrodite também representa prosperidade. Porque se a gente olhar do ângulo da astrologia e outros sistemas de estudos, Afrodite é Vênus, planeta Vênus. E aqueles de vocês que conhecem um pouco da astrologia sabem que Vênus é responsável pela abundância, pelo dinheiro. Sim, porque ela controla e controla o touro. E o touro é o signo do horóscopo que atrai dinheiro, coisas materiais, prosperidade. E é por isso que as mulheres que começam a cultivar as características da Afrodite dentro delas, automaticamente elas atraem abundância. E é por isso que na programação da Diana tem alguns rituais sobre como aceitar essa energia e atrair abundância na vida. E todas as vezes nós temos resultados imediatos imediatos. Depois desses rituais, em alguns dias, as mulheres começam a chamar para escrever Oh, eu recebi um novo trabalho. Oh, alguém me deu dinheiro. Oh, eu não sei o que aconteceu, mas eu tenho muito poder agora para fazer tudo que eu queria. E as mulheres começam a escrever um ou dois dias depois do ritual e falar Nossa, eu recebi um novo emprego. Alguém me deu dinheiro. Eu tenho tanta energia e força que posso fazer tudo agora. Sim, e apenas dois dias atrás, você pode olhar no YouTube, uma mulher de Bauru. E há dois dias atrás, vocês podem olhar no Facebook da Diana, tem um depoimento de uma mulher de Bauru. Há dois dias atrás. Porque antes de Curitiba, a Diana esteve em Bauru. E lá nós também tivemos três workshops, um dia após o outro. E no terceiro dia ela chegou, por favor, eu posso contar, vocês precisam saber sobre isso. E ela disse, você sabe, eu não sei porquê, mas depois que fizemos o ritual, e de repente eu recebi um dinheiro na minha conta, mas não sei quem mandou isso para mim. E ela trouxe até os comprovantes e mostrou na câmera e falou, olha, aqui estão os números. Estou arrepiado, gente, só de ouvir isso. Sim, você pode também mostrar os links dos depoimentos na página da Diana. A gente precisa compreender, ela diz uma coisa importante. Que as mulheres nasceram para atrair e ter tudo nesta vida. Porque as mulheres têm algo que os homens não têm. Isso é o magnetismo, o centro magnético que atrai tudo. Mas o único problema é que a gente bloqueia este poder dentro. Através das influências negativas kármicas. Através de muitos medos, programas negativos na nossa mente. A dúvidas de si mesma, a manipulações da sociedade e também, às vezes, dos parceiros intígrinos. É por isso que a Diana dá métodos, técnicas, rituais para desbloquear esse poder nas mulheres. Gente, vai acontecer hoje, às 16 horas. Você que está me assistindo agora aqui em Curitiba e está sofrendo, está com bloqueios. Você que está se identificando com essas dores, com esses problemas que a Diana está dizendo aqui para a gente agora. Venha participar desse workshop. Eu me arrepio, assim, só de ouvir ela falando, só de estar aqui do lado dela. É muito emocionante. E o que eu vivi ontem, eu também gravando um depoimento que vai para o canal da Diana no YouTube. Vocês podem assistir, devem entrar entre hoje e amanhã, né? E eu te convido porque eu vou estar lá nesse workshop hoje de ritual da Afrodite. E eu estou te convidando para você vir com a gente, várias mulheres se empoderando hoje. E eu te garanto que você vai mudar a sua vida, vai desbloquear, vai cortar todos esses laços negativos, todas essas crenças, todos esses bloqueios que você está carregando aqui, no seu útero. onde está todo o poder feminino. Não é à toa que a gente consegue gerar uma vida aqui nesse lugar, no útero. Então, eu convido você para estar presente com a gente hoje às 16 horas. Aí, na descrição do vídeo do Facebook, tem os contatos para você ligar, agendar, reservar o seu lugar nesse evento hoje tão especial com a Diana Semi. E por favor, quem vier, muito importante, trazer com vocês um lápis de olho preto. 10 moedinhas. Se você esteve no ritual da abundância dois dias atrás, você já tem aquelas moedas. Você pode trazer elas mesmas. Um pequeno espelho e um batom vermelho. Um pequeno espelho e um batom vermelho. Gente, olha que chique. 10 moedinhas, tá bom? Um batom vermelho, um espelho e um lápis preto. Porque hoje vai ser o ritual da Afrodite. Você não vai ficar de fora, né? Garanta já o seu lugar. Está vendo o telefone aí no Facebook? Já manda uma mensagem, já fala, já pega o endereço. Você tem que vir participar desse ritual maravilhoso com o Afrodite. E uma coisa mais importante, várias vezes as pessoas, as mulheres ligam para a Diana e dizem, por favor, me ajude, eu preciso de uma ajuda individual. E eu entendo que às vezes há perguntas que você não pode perguntar na frente dos outros, por exemplo. Eu quero muito ajudar todos vocês. E a Diana gostaria muito de ajudar todos vocês. Por isso, por favor, não tenha dúvidas. Venha para o seminário, venha para a sessão individual. Venha para o pessoal ou por Skype. Tudo é possível para mudar e isso vai ser melhor. Por isso, por favor, não fique na dúvida, não hesite. E se você precisa de ajuda, venha para o seminário, para a sessão individual. Pode ser feito como presencial, tanto por Skype. E eu pego todos os dias por vocês. Por favor, dê-se uma chance. Tudo é possível. E a Diana ouro todos os dias para vocês. Por favor, se dê uma chance. Tudo é possível. Maravilhoso estar aqui do lado dessa mulher, gente. A energia dela é linda. Agora, eu quero perguntar à Diana sobre o retiro que vai acontecer em Bauru, no dia 23 de dezembro. Então, por favor, convide as pessoas e me explique como vai funcionar se a retiro mais de Deus. There are a special period astrological portal in this year. Este ano, haverá um portal astrological especial nessas datas. From 20 de december till 23 de december. De 20 a 23 de dezembro. And this is the magic time when we are able to realize, make our dreams come through very, very quickly. São datas mágicas em que a gente pode realizar, programar e realizar os nossos sonhos muito, muito rápido. Because one day on the retreat equivalent to one year of self-development. Pois um dia no retiro equivale a um ano de trabalho sozinho consigo mesmo, de desenvolvimento. Yes. And there will be special techniques, methods. The topic of our retreat is how to access the new level of energy and to improve your life for better in all spheres. Yes. It will be wonderful, but the topic of our retreat will be... ...